Bora lá rapaziada, sem muita enrolação, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, bora palpites Isso aí rapaziada, não conhece o Trump? Se inscreve aí que é de graça, clica aqui embaixo em inscrever-se Deixa o like que é importantíssimo e também o clube de membros aí, os Power Rangers Brancos Cavaleiros do Apocalipse Galera, vamos lá, diga-se passagem, eu tô acertando bastante hein velho Nunca na história desse canal eu acertei tanto palpite como eu tô acertando Se eu não tô acertando e na mosca assim o resultado, pelo menos eu tô acertando o placar né Empate ou vencedor A ou vencedor B Então faz o seguinte, põe na tela aí a arte pra oitava rodada do Brasileirão Bora lá rapaziada, já está na tela aí oitava rodada do Campeonato Nacional de Futebol A oitava rodada começa com Goiás e Red Bull Bragantino dia 28 às 16h30 Em Goiânia, o Goiás atualmente 15º colocado, enquanto isso o Red Bull Bragantino 13º colocado Rapaz, jogo difícil hein, mas eu vou apostar 1x0 para o Goiás São Paulo e Ceará também dia 28 um pouco mais tarde, 19h no estádio do Morumbi São Paulo 3º colocado e o Ceará atualmente 19º colocado Ceará 100% na Sul-Americana hein Aqui pra mim da São Paulo, 2x0 para os paulistas Fortaleza e Juventude também dia 28 um pouco mais tarde, 20h30 no Castelão Fortaleza 20º colocado e o Juventude 18º colocado aí Ambas as equipes brigando pra sair da zona de rebaixamento aqui pra mim O Fortaleza vence 2x0 para o Tricolor Cearense Coritiba e Botafogo agora domingo dia 29, 16h no Couto Pereira Coritiba 8º colocado, Botafogo 5º colocado, jogão de bola hein Jogão de bola rapaz, pra mim 1x1, Coritiba e Botafogo ficam no empate Santos e Palmeiras, clássico paulista dia 29, 16h na Vila Belmiro Sexto colocado, Santos e o Palmeiras segundo colocado Os caras estão chegando de novo hein Hum rapaz, aqui é jogo duro hein Pra mim, 2x1 para o Palmeiras Fla, flu, flu, flá, Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã No domingo às 18h Fluminense atualmente 7º colocado e Flamengo 14º colocado Que é jogo duro também velho, putz Rapaz, 2x1 pro Fluminense hein Paulo Souza lá não tá com nada não hein velho 2x1 pro Fluminense 2x1 pro Fluminense Cuiabá e Atlético Paranaense dia 29, 18h na Arena Pantanal Cuiabá 16º colocado e o Atlético do Paraná é atualmente o 12º colocado Rapaz, jogo difícil também hein Aqui eu vou postar uma surpresa Atlético Paranaense pra mim vence fora de casa hein 1x0 para o Furacão Corinthians e América Mineiro também dia 29, 18h na Neoquímica Arena Corinthians 1º colocado e o América Mineiro 9º colocado Pra mim 2x1 para o Corinthians Vai fazer valeu mando de casa aí o Corinthians vai continuar na liderança Atlético Mineiro e Havaí Dia 29, 19h no Mineirão Atlético Mineiro 4º colocado e o Havaí 10º colocado Aqui pra mim vai fazer valer o mando de campo 3x1 para o Galo E rapaziada para encerrar essa oitava rodada Internacional de Porto Alegre e Atlético Goianiense Internacional 11º e o Atlético Goianiense 17º colocado Pra mim mando de campo do Inter 2x0 para o Colorado Rapaziada, rapaziada, rápido, como vocês gostam Na lata, esses são os palpites do Perinão Fiquem à vontade pra vocês escreverem aqui que vocês acham que será Como será essa rodada, fechou? Forte abraço, tamo junto É nóis